O vídeo de hoje é oferecido pelo curso de desenvolvimento de games da Dunk Code. Nele você vai aprender a usar engines como a Unity e a Game Maker e vai conseguir criar os seus próprios games com total independência. É só clicar no link na descrição e conferir o curso, beleza? Quando o quesito é mentira, censura e manipulação de dados, tem um país que é chefe nisso, né? Que é a China. Essa aqui é basicamente uma das maiores ditaduras do mundo, né? Muitos não consideram, mas pra mim é basicamente uma ditadura. É um país em que os seus habitantes não têm liberdade individual, não têm liberdade de expressão, não têm liberdade a diversos direitos básicos. E agora nem videogame se transformou em uma coisa que se pode fazer com liberdade total na China. Alguns meses atrás a gente trouxe algumas notícias pra vocês. Diversas leis duras que estavam sendo implementadas na China que estão proibindo gamers de literalmente jogar videogames, estão barrando dezenas e dezenas de jogos de entrarem no mercado chinês. E até uma notícia, né? Em que basicamente eles travaram a internet de toda a China, em que a China tem a sua própria internet fechada, que o Estado comanda, e nós temos uma outra rede de internet que nós acessamos. Ou seja, os caras vivem literalmente num país fechado online. E olha só, com todo esse absurdo rolando lá no país, né? Com toda essa situação deplorável, rolando com bilhões de habitantes. Saca só, recentemente a China veio a público pra se vangloriar. Falando que eles estão muito felizes, pois afirmam que resolveram o problema de vício em videogames no seu país. É muito simples, né? Eles falam, resolvemos o problema de vício nos games. Como? A gente proibiu os games tudo. Fácil, né? É isso, cara. Mano, é muita cara de pau. É impressionante como os caras, sabe, não tem o mínimo de vergonha, né? Não tem o mínimo de vergonha, não tem o mínimo de bom senso. E agora são bilhões, né, de consumidores e bilhões de fãs de videogame que querem literalmente consumir, se divertir e aproveitar esse meio que não só é entretenimento, mas é arte, é uma arte, e que agora não vão ter acesso a isso devido a essas políticas deploráveis da China. Galera, quem fala com vocês é o Leandro da Central e agora é o Watch. A gente quer debater com vocês sobre essas novas informações, né, e dar a nossa opinião sobre esse fim do vício em games que rolou na China e como que a gente pode aprender muito sobre isso, prestando atenção nesses temas. Então, antes de a gente entrar em detalhes, eu convido você que está assistindo este vídeo a se inscrever aqui na Central, clicar no sininho de notificações, assim você não perde nenhuma novidade do mundo dos games. A gente posta dois vídeos por dia, um ao meio-dia, outra às sete da noite, então clique no sininho para não perder nada. E se você quiser acompanhar mais o nosso trabalho, se inscreva nos nossos canais pessoais. O canal do Lion, o canal do Arte, os links estão na descrição do vídeo. Ah, isso é absurdo pensar o que o povo da China passa lá, né? Saber que o governo quer controlar, que teus filhos podem fazer ou não. Coisa que, na verdade, eu acho que os pais deveriam decidir, né? Se o filho pode ou não jogar videogame, quanto tempo ele pode ou não jogar videogame. Mas o governo lá acha que é limitar, né? Porque se você não sabe, lá tem uma lei que pessoas abaixo de 18 anos só podem jogar 3 horas por semana. Não é por dia, tá? É por semana. É um absurdo, né? Sem contar diversas outras políticas que eles querem implementar, como, por exemplo, poder verificar se a pessoa está jogando ou não com uma câmera. Eles querem, tipo, monitorar crianças abaixo de 18 anos ali para saber se estão jogando. Sei lá, para jogar online tem que ter os seus documentos reais. Mano, tem muita coisa absurda lá que acontece e que, sinceramente, só está prejudicando a indústria de games naquele país. Empresas, inclusive, estão decaindo. Por exemplo, a Tencent, que é a maior empresa lá, no último ano ela já teve 41% de queda em ações. Então, tipo, dá para perceber que, mesmo você sendo amiguinha do governo, mesmo você podendo comercializar jogos lá, com essas restrições, obviamente, tua receita vai cair. Então, eles estão prejudicando, basicamente, uma indústria gigantesca, com estúdios fechando a todo momento, porque não conseguem fazer jogo lá. Não, e tudo isso por causa do quê? Por causa de controle em cima da população, né? Por censura. Como vocês sabem, a China é um país que não permite qualquer tipo de liberdade de expressão que vá de encontro com o Estado. Então, você não pode reclamar do governo, você não pode reclamar do presidente, você não pode fazer nem piada com os caras lá, senão você literalmente, né, vai para a cadeia, senão muito pior. E a gente sabe que isso acontece nessas ditaduras. E o videogame se transformou em uma ferramenta de comunicação e de liberdade de expressão, né? Tanto é que chats online, hoje em dia, na China, são totalmente verificados, se não travados. Então, até o chat online deles se transformou em um problema para o governo. O governo tem um controle massivo sobre o que pode ou não ser distribuído lá dentro do país, e os games estão sofrendo muito com isso. Para você ter uma noção, é que nem o White falou, né? Ano passado, eles trouxeram uma nova regra, que somente 3 horas por semana, jogadores com menos de 18, podem ter acesso a games. E, de acordo com, olha só, de acordo com as autoridades locais, é dito pela China que jogos são como um ópium espiritual. Ópium, para você que não sabe, é uma droga extremamente viciante. Então, de acordo com eles, videogames são um veneno. Videogames são uma droga que deve ser combatida. Está destruindo as crianças do nosso país, está destruindo uma geração. Olha só que coisa hedionda, né? E é dito por eles que cabe às empresas do setor tomar medidas para segurar que essas restrições de 3 horas sejam seguidas. Ou seja, os caras implementam a regra, mas nem para dar um sistema para a galera seguir. Não, é cada um se vira e se você não fazer do jeito que a gente está mandando, é capaz até da empresa levar um processo ou pior. Ou seja, além de os caras não terem o mínimo de bom senso, não permitir o mínimo de liberdade para a população, os caras ainda é vagabundo, preguiçoso. É um nojo, cara. O governo da China é realmente um nojo. E, olha, por mais que a gente reclama aqui do Brasil e tem que reclamar mesmo, é como eu sempre falo quando a gente fala desses casos aqui dos chineses, né? Graças a Deus eu nasci no Brasil, né? A gente tem que dar graças a Deus que a gente nasceu num país que a gente tem democracia, que a gente tem liberdade de expressão, que eu posso falar que o presidente é um vagabundo, eu posso acusar o presidente de ser um puta de um corrupto, eu posso falar que o presidente é um ladrão, que o máximo que vai acontecer é eu levar um processo e eu vou ter que provar o que eu estou acusando. Mas eu não vou, entendeu, ser preso e torturado. Eu não vou ser preso e assassinado, eu não vou ser preso e a minha família vai ser morta por causa de ideias radicais, liberais, de, sabe, liberdade de expressão. Lá isso é uma realidade, então nem o videogame se salva pra você ver como a gente deu sorte de não cair num país desses. É que nem você falou agora, né? Não só a população está sofrendo por não ter acesso a esse tipo de entretenimento e arte, porque milhões de gamers agora não conseguem ter acesso aos videogames que eles mesmos pagaram, né? Porque, de novo, videogame não é gratuito, né? O consumidor não tem direito a comprar um produto que ele tem dinheiro e que ele quer investir, né? Ele não pode. Mas, além de todas essas restrições, até as companhias que são permitidas, né, trabalharem na China livremente, estão sofrendo com isso, né? Que nem você falou, 40%, 40% das receitas caindo em um ano só. Foram milhares de jogos que foram barrados de entrar na China e essas medidas estão afetando pelo menos 75% dos jovens do país, né? Então, isso daqui tá sendo um... Como é que eu posso dizer? Um colapso financeiro pras indústrias de game e indústrias de entretenimento na China. É realmente uma situação deplorável. E é bizarro analisar essa notícia, porque eu sei que vai ter muita gente que vai olhar pra gente e vai falar Tá, mas e daí? Isso é problema do China. Isso daí é problema dos gringos. Isso daí é cultura deles, eles que se fodam. A gente tá aqui, eles estão lá, não tô nem aí, né? Mas vale lembrar que esse tipo de conceito, esse tipo de ideia pode brotar e pode ressurgir em qualquer canto, inclusive aqui no Brasil. É importante a gente debater e ficar de olho no que tá acontecendo para evitar que esse tipo de ideia acabe vindo para o Brasil. Por exemplo, agora mesmo rolou a eleição e o futuro presidente Lula já disse em diversas entrevistas que ele tem visões positivas no conceito de o quê? regulamentar a mídia e a internet. O cara quer botar um monte de lei do que você pode ou não fazer na internet. Para algumas pessoas, isso é uma visão positiva, porque significa que vai trazer talvez mais segurança, talvez mais justiça na internet. Não sei, mas em geral eu vejo isso como uma notícia preocupante, porque potencialmente podem trazer leis que venham a tirar a sua liberdade de expressão, que venham a tirar direitos de expressão básicos seus, ou até a maneira que você se comporta na internet. Mas a questão é que tudo começa com uma leizinha aqui, uma regulamentaçãozinha ali, entendeu? Um adendo ali, uma PLAK. Quando você vê, começa a rolar essas restrições absurdas. Quando você vê, começa a ter campanha para permitir esse tipo de coisa. E eu não tô falando que o governo atual, ou o próximo governo, algum político agora brasileiro, vai fazer uma coisa dessas e transformar o Brasil numa China. Não tô falando isso. Mas eu estou falando que a gente precisa ficar ciente dessas coisas, precisa ver o que os gringos estão fazendo, e precisa entender esse sistema para evitar que ele aconteça futuramente aqui no Brasil. Porque como eu falei, qualquer um pode brotar com uma ideia dessas, qualquer um pode começar a divulgar uma campanha de ideia dessas. E aí, meu amigo, se pega a tração, fudeu para poder parar esse trem. E aí quem vai sofrer é a gente, quem vai sofrer é o mercado brasileiro, quem vai sofrer é a população, que não vai ter acesso a liberdades básicas, como liberdade de expressão, como meio de comunicação, e até, né, arte como videogame. Então, isso daqui é um papo extremamente sério, e é extremamente perigoso mesmo. Por isso que é importante a gente estar aqui debatendo, dando a nossa opinião com vocês. E eu espero que vocês também façam o mesmo nos comentários. Não, até porque o tema que a gente tá trazendo aqui, tudo bem, é China, restrição de jogo e tal, mas o tema central é o quê? Vício em games. Eles estão falando que resolveram o problema de vício em games. E querendo ou não, quando você fala em vício, a população sabe que é uma coisa ruim, né? Tipo, uma pessoa que é viciada é uma pessoa que tá com problemas, né? Então, se você tá trazendo ali uma matéria, tá trazendo uma ideia que vai acabar com o vício em algo, muitas pessoas podem abrir os olhos e falar, opa, por que não fazer? Por que não tentar copiar, né? A gente sabe que vício pode ser em qualquer coisa, e eles acabam aumentando muito esse problema quando é questão de videogame, porque tem um preconceito ainda e tal, etc. Mas, infelizmente, isso pode acontecer em qualquer lugar, né? E a gente tem que combater isso. Até porque aqui a gente é livre, a gente pode falar, como você citou, e isso é muito importante. Eu acho bem difícil passar algo assim aqui, né? Porque as pessoas não iam aceitar que... Como assim eu não posso decidir o que é melhor pra minha família? Como assim o governo vai decidir o que meu filho pode ou não fazer? Eu não concordaria com isso, por exemplo, se eu tivesse um filho, né? Mas, enfim, tem uma questão também, como a gente citou aqui, envolvendo a indústria. Já pensou se passa isso no Brasil? A indústria aqui ficaria pior do que já é, né? De games. Enfim, lá na China, por exemplo, eu tava vendo umas matérias aqui lá. Sabe quantos estúdios de jogos foram fechados no último ano? Quanto? 14 mil empresas. 14 mil? É, é que assim, ó. Lá na China, pra você que não sabe, pra você ter um jogo aprovado, tem que passar pela NPPA, que é a Administração Nacional de Imprensa e Publicação. Ou seja, um órgão do governo que vai decidir se aquele jogo é acessível pra qual público, se ele não tem nenhuma piada com o presidente, né? Porque se você não sabe o Kingdom Hearts, ele tinha o Ursinho Poo. E a galera fala que o presidente lá é parecido com o Ursinho Poo. Na China, o Kingdom Hearts é censurado. O Ursinho Poo, a cara dele tem um borrão. Porque zoou um presidente. Enfim, é coisas absurdas desse tipo. Então, se não tá de acordo com esse órgão do governo, não vai passar. E aí, o que acontece? Eles tem um... Eles acabam passando mensalmente, tá? Eles acabam passando mensalmente 80 a 100 jogos que eles têm que aprovar, certo? Mano, ficou mais ou menos uns 6, 7 meses parado esse órgão e eles não passavam nenhum game. As empresas só foram falindo. Falindo, falindo, falindo. Porque não tem dinheiro, não aprova o jogo, não vende o jogo e fale. Então, pra você ver, o governo atrapalha não só o gamer que quer jogar, não atrapalha só a liberdade do cidadão de fazer o que ele quiser, da família decidir o que é melhor pra aquele indivíduo, e também ainda atrapalha a indústria. Porque, tipo, simplesmente pessoas estão falindo, empresas falindo, porque o governo é incompetente de aprovar um jogo. E censura muitos deles, né? Enfim, é isso que eu não quero que aconteça em outros lugares do mundo, tá ligado? A China é um caso à parte. A gente sabe que empresas, felizmente, estão começando a perceber esse problema. E quando a China barra um game, ela fala o quê? Não, não vou mudar meu jogo, não. Não, não vou lançar na China, dane-se. Não aconteceu isso recentemente com a Blizzard, que tá tirando os jogos de lá? Então, pois é, eu fico feliz que isso tá acontecendo. Exatamente, até porque quando as pessoas começam a se voltar contra isso, começam a perceber que não adianta você ficar abaixando a cabeça pra esse tipo de governo totalitarista, é aí que as pessoas começam a abrir os olhos e começam a fazer as mudanças pra melhor, né? Começam a fazer mudanças positivas. Porque o que tava acontecendo era um movimento em que muitas empresas estavam fazendo modificações e acarretando qualquer tipo de regra ou cagação de regra que a China tava trazendo só pra talvez tentar entrar no mercado deles. Que, de novo, eu sei que é um mercado muito lucrativo, é um mercado que tem bilhões de consumidores, mas é um mercado extremamente censurado e restrito, né? Que você não tem a liberdade de poder desenvolver o game que você quer. Então, esse tipo de mudança que tá acontecendo agora é uma péssima mudança pros chineses, é uma péssima mudança pros desenvolvedores chineses, é uma péssima mudança pra arte, né? Que, inclusive, a China tem muito a contribuir com videogames por meio de jogos mesmo, né? Olha, por exemplo, o Black Me, Fukong. Tá pra sair em breve aí que tão falando que é tipo um Dark Souls, né? Chinês ali. É um jogo que parece ser lindo, parece ser sensacional. Embora a mecânica de gameplay é uma cópia de Dark Souls, o folclore chinês, né? O mito de Wokong, que é uma história chinesa, tem muito a agregar e tem muito a adicionar pra gente como o quê? Conhecimento, né? Como uma história, um conto, uma cultura, um mundo pra gente conhecer de forma incrível. A cultura chinesa é uma cultura repleta de histórias e contos e fatos lindíssimos que a gente poderia estar explorando, mas que não são, infelizmente, abordados por causa justamente da maneira, né? Que eles tratam o próprio país, a população e nós mesmos do exterior. Então, é muito importante a gente ficar de olho nessas informações, a gente ficar de olho nessas notícias. É muito triste o que tá acontecendo lá e é realmente bizarro os caras aí, né? Que eles se vangloriar falando que estão resolvendo um problema, sendo que não é que vocês resolveram o problema de vício em games, vocês estão impedindo, literalmente, bilhões de terem acesso a games. Então, é uma coisa completamente diferente. Pra mim, a gente tem uma maneira, sim, de resolver a situação de vício em videogames, que é o quê? Acesso à saúde, né? Acesso a profissionais mentais que estão ali pra poder auxiliar as pessoas que estão viciadas. Porque o fato é, videogames viciam, né? Não é que nem a mídia fala, né? Que nem muita gente aí fica falando pelos cotovelos, mas videogames, assim como qualquer coisa na vida, pode viciar, né? Você pode viciar em Coca-Cola, você pode viciar em comida, você pode viciar em drogas, você pode viciar em álcool, você pode viciar em televisão e até em videogames também. Tem galera que se vicia com tudo. Mas o problema não é o videogame em si, não é porque ele pode se transformar em um vício que devemos remover a possibilidade de pessoas terem acesso a tal coisa. A melhor maneira de se combater a isso é como? Campanha de concentração, etc. Exatamente, campanha de conscientização, educação melhorada pra pessoal, acesso à medicina, acesso a opções de tratamento decentes. Então assim, tem uma maneira de resolver esse problema de forma justa, de forma humana e de forma que não vá prejudicar e nem impedir milhões ou até bilhões de pessoas de terem acesso a esse meio incrível. E não é o que a China tá fazendo. E é importante, eu ressalvo, que a gente preste atenção nesses casos e aprenda o que tá acontecendo para evitar que isso aconteça aqui na nossa própria casa, para evitar que isso aconteça no nosso país. Porque, de novo, tudo começa com um simples conceito, com uma simples ideia. Mas as ideias crescem, as ideias saem de controle. E quando você vê, os caras tão passando lei absurdo, os caras tão querendo passar conceito absurdo. E aí, meu amigo, fica difícil de correr atrás, de lutar, de bater de frente com uma coisa dessas. É melhor já arrancar o mal pela raiz. Então vamos prestar atenção para evitar que isso aconteça aqui também. Beleza? Enfim, pessoal, gostaria de saber a opinião de vocês em relação a isso tudo e a todo esse tema que a gente tá debatendo. Então, por favor, faça parte da discussão, deixe a sua opinião nos comentários, bora debater. Não se esqueçam também de se inscrever e clicar no sininho de notificações para não perder nenhuma novidade do mundo dos games aqui na central e de checar os nossos canais pessoais. Links na descrição. Enfim, muito obrigado pela sua atenção. Eu espero que vocês tenham um ótimo dia, uma boa sorte nos campos de batalha e até mais. Valeu. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho